Música Olho pra terra, olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só aí imaginando Como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa Que cuida de mim Com olhos ternos, palavras de amor Féria macia, cheio de flor Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Rainha linda do meu coração É a obra de arte de toda criação Mamãe é linda, mamãe é boa Eu te amo demais Olho pra terra, olho pro mar Olho pro céu e tudo que há E fico só aí imaginando Como é que pode Deus me amar assim Me deu uma mãe preciosa Que cuida de mim Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barriga encher Essa é a mamãe, essa é a mamãe Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Quando cai e machuca Ela vem com amor Dá um beijinho doce Que te ador Mamãe é linda, mamãe é boa Eu te amo demais Eu te amo demais Mamãe maravilha Mamãe maravilha Com olhos ternos, palavras de amor Pele macia, cheio de flor Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Rainha linda do meu coração É a obra de arte de toda a criação Mamãe é linda, mamãe é boa Eu te amo demais Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barriga encher Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Quando cai e machuca Ela vem com amor Dá um beijinho doce Que te ador Mamãe é linda, mamãe é boa Eu te amo demais Lá, 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 lá Mamãe maravilha Lá, 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 lá Mamãe maravilha Aplausos 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 Aplausos